Elas são divertidas e coloridas, no entanto, as pipas podem ser perigosas. O período de férias escolares se aproxima e a diversão preferida de muitas pessoas nesta época é empinar pipas. Mas esta prática pode trazer sérios riscos caso não sejam tomados os devidos cuidados. Ano passado em Paraupeba nós tivemos 95 ocorrências de falta de energia por causa desse tipo de brincadeira. Os cabos ficam poluídos por esse fio de pipa e viram curto-circuito na rede. Além dos prejuízos materiais e financeiros, soltar pipa embaixo da rede elétrica pode provocar curto-circuito, desligamento de redes de distribuição e acidentes com choques, caso enrosque na fiação, podem levar à morte. Essa linha com cerol, eles utilizam aquele resíduo de ferros e resíduos de vidros. Isso daí é algo quando eles estão fazendo aquela simulação. Em virtude a esses riscos, a concessionária de energia elétrica realiza palestras educativas em escolas de Parauapebas. Junta as crianças e os jovens, mostrando para eles a principal importância deles fazerem esse tipo de brincadeira longe da fiação elétrica, para evitar qualquer tipo de risco, de acidente ou tirar o sistema elétrico também que é importante para a população. Soltar pipa próximo à rede elétrica é perigoso, por isso a Celpa orienta a brincadeira longe das redes. A gente orienta a população que esse tipo de brincadeira seja feito bem longe da rede elétrica. Em caso de acidente, ligar no 0800 da empresa ou abrir um chamado via o portal para registrar e informar de imediato a empresa para que a gente desloque uma equipe para verificar a situação. Obrigado. Obrigado.